E aí, pessoal? Vamos começar mais um episódio do podcast Os Sócios. Estou aqui com a minha digníssima esposa, Malu Perini. Olá! Hoje, diretamente da nossa casa, própria casa. A edição especial é de casa, Os Sócios. É verdade. Inclusive, eu falei própria casa, mas a casa não é nossa. Não é nossa. Ela é alugada. Inclusive, foi uma boa deixa, porque no episódio de hoje o assunto é mercado imobiliário, maneiras de se expor, perspectivas, se foi afetado pela pandemia ou não, formas mais rentáveis. E eu trouxe aqui duas pessoas para falar desse assunto. Primeiro, Bruno Gomes, economista de formação, investidor em fundos imobiliários. Adora esse tipo de ativo. E também ele ostenta o título de ter sido a primeira pessoa que eu contratei para o suporte do Viver de Renda. Tudo bom, Bruno? Tudo bem? Prazer. Prazer, né? A gente não se conheceu pessoalmente, só na internet. Primeira vez que a gente se conhece. Vamos lá desvendar esse mundo aí do mercado imobiliário. Inclusive, é até interessante, o Bruno, ele foi o primeiro a ser contratado e ele praticamente me obrigou a contratá-lo. Não porque ele queria, mas como é que aconteceu? O Bruno começou a responder as dúvidas dos alunos em um grupo global que a gente tem com várias turmas. E chegou um momento onde o pessoal parou de me marcar e começou a marcar direto o Bruno. E aí o meu sogro veio me cumprimentar pela contratação que eu tinha feito, sendo que não tinha contratação nenhuma. Ele estava fazendo aquilo espontaneamente. Como que foi isso? Do nada você começou a responder? Bruno, escravo digital, do nada. Eu vi que o grupo tinha muito valor, o pessoal fazia a turma, fazia o curso, só que a dúvida só vem na prática, né? Enfim, quando as pessoas começavam a fazer efetivamente, enfim, a investir, a comprar os ativos que vinham as dúvidas. Então assim, eu gostava de, eu gosto de ensinar, acho que a melhor forma de ensinar é respondendo dúvidas, é ensinando pra outra pessoa, enfim. Então eu achei que, assim, gostava da forma que você respondia, enfim. Foi, assim, não foi nada muito planejado, não. Foi orgânico. Foi orgânico mesmo, e... Ele estava afim de fazer um trabalho ali, né? Respondendo, respondendo, resolvendo. Daqui a pouco a mulher dele já devia estar assim, pelo amor de Deus, larga esse computador. O que você está fazendo aí? Não aguento mais, mas amor, estão me marcando aqui. Enquanto você está ganhando pra isso? Nada. Por ano. E foi justamente o convite que eu fiz pro Bruno. Você quer ganhar pra fazer o que você já faz de graça? E aí começou, já tem quase três anos isso, né? Dois anos agora, vai fazer em abril. E eu lembro também de um episódio que teve, que foi... Eu respondi algumas perguntas da Kim, lá no grupo. Aí ela estava aqui com vocês e comentou. Eu falei, bom, o Bruno está vendo que eu estou respondendo, enfim. Não, eu estava de olho. Eu falei, nossa, ele está respondendo bastante. Vamos ver se isso vai durar. Aí passou um mês, um mês e meio. Aí quando ia dar dois meses, o meu sogro falou, que brilhante contratação você fez. Eu falei, está na hora, já teve o estágio. É porque parece que é clichê, mas, assim, funciona. Porque, ah, como é que você aparece, né? O pessoal que quer agrega na vida das pessoas. Ajuda, assim, no início você vai fazer ganhando nada. Mas ajuda, responda, assim. As pessoas veem o valor nisso. Então, assim... É aquele ditado, né? Faça mais do que você é pago pra fazer. E um dia vai ser pago por mais do que você faz. Mais do que você faz. Funciona, assim. As pessoas são gratas, assim. Parece clichê, mas não é, assim. Ajudar as pessoas é muito gratificante. Ótimo. Estamos aqui também com Priscila Perini. Minha irmã, advogada de formação, especialista em leilões de imóveis e criadora do curso Vivendo de Leilão. E aí, Pixicha, tudo bom? Que chique, hein, Pixicha? Pra quem não sabe... Que chique! Apenas para os 800 mil mais íntimos hoje em dia, né? Priscila também é conhecida como Pixicha. Já me chamou de Pixichinha lá no Instagram. Era um apelido. Não dá confiança. Porque o meu irmão mais novo, ele me chama até hoje, né? Pegou de Bull. Bruno virou Bull quando era pequena. E a Priscila era Pixicha. E as amigas acharam o máximo, começaram a usar. E ficou esse apelido, né, Priscila? Sim, ficou. Prazer aqui participar do podcast hoje. Falar um pouco sobre os leilões de imóveis. Explicar porque é muito melhor do que os fundos imobiliários. Olha aí. Já tá na rixa aqui o negócio. Esse era o objetivo. A gente ia trazer mais uma pessoa ainda, um investidor que ele compra imóveis pra reformar. Acabou que ele não conseguiu vir. Mas a nossa expectativa era que vocês saíssem no tapa pra aumentar a audiência do podcast. Principalmente nas cenas em vídeo. Mas isso fica a cargo de vocês agora. Inclusive colocamos vocês assim, um do lado do outro. Justamente pra que a gente não fique no meio da briga. Com certeza. A gente não quer participar dessa briga. E a primeira pergunta que eu quero fazer pra vocês é como que surgiu esse interesse pelo mercado imobiliário. Como é que foi isso? É de família? A Priscila eu sei um pouco, né? Mas você teve uma vivência também. Eu fui pro Exército. Você ficou no Rio. A gente não ficou se falando tanto nesse período. Você trabalhou com isso. Mas eu quero saber, como que surgiu? Bom, eu já era investidor. Enfim, eu já era acionista de algumas empresas. Enfim, investindo em renda fixa. Mas assim, sempre que conversa com roda de amigos o grande público acha que investir é você comprar um imóvel, você gerar renda, viver de aluguel. Então assim, tem uma hora que você fica até meio que tentado. Será que eu tô fazendo certo? É isso mesmo? Enfim, precisa colocar dinheiro. Acho que a primeira coisa que a gente podia explicar, inclusive, era o que são os fundos imobiliários que ele vai falar, né? Como é que você sabe que ele vai falar disso? Porque você... Ah, eu tô na pauta. Sei lá. Vamos evoluir organicamente. Organicamente, ok, ok. Por favor, Bruno, continue. Então assim, eu já investia em ações. Enfim, já tinha ações de algumas empresas e nem conhecia fundos imobiliários. Já tinha ouvido falar, mas assim, nada... Não era um mercado tão popular até poucos anos atrás. Poucos anos atrás. Assim, há dois anos atrás, a gente tinha pouquíssimos investidores. Então assim, falando de seis, sete anos, isso era mínimo, quase nada. Mas aí eu... Até porque seis, sete anos, a gente volta lá pra 2013, 2014. Brasil em crise, juros altos. O pessoal não queria saber de renda variável. Quem investia em renda variável era herói mesmo. Assim, não tinha... Por isso que você vê um monte de gráfico de fundo contra o CDI, não dá pra ganhar. Mas aí assim, conversando com alguns amigos, sempre o que veio na ideia? Assim, a gente construir, comprar um terreno pra poder construir. Normalmente, o que aqui na nossa cidade lá, o que tinha muito? Era um terreno padrão, daqueles 12 por 30 metros, divide no meio, e você constrói duas casas pra poder viver daquele aluguel. Só que eu nunca vi aquilo ali muito bom, porque era concentrar demais, pelo menos pra mim, no início. Então assim, ter algumas ações, investir, mas colocar tudo isso num imóvel, então assim, não me pareceu interessante. A ideia ficou meio que de lado, e estudando naturalmente, eu conheci os fundos imobiliários, acho que a gente vai detalhar o que é que são e como é que funciona. Mais pra frente. Tá, deixa a Priscila falar primeiro, depois a gente volta nisso. Meu interesse por imóvel sempre foi por imóvel físico, né? Nossa mãe é corretora, sempre que possível eu tava dentro de um imóvel, tava dentro de uma obra, e sempre gostei bastante de visitar as obras. E aí depois, quando eu comecei a fazer direito, no meu primeiro estágio, eu tive contato com um leilão, e foi uma coisa surreal, que o Rio de Janeiro vivia o boom imobiliário, um kitnet em Copacabana, custava na casa de um milhão de reais. Olimpíadas, né? Era impulsionado pelas obras das Olimpíadas, da Copa do Mundo. E se chamar kitnet de estúdio, dobra. Dobra, é, que fica gourmet. Eu nem sabia que os leilões existiam, né? Tava no começo da faculdade, e aí no escritório um cliente arrematou uma casa, a casa tava detonada, mas o objetivo dele era o terreno, que era um terreno muito grande em Copacabana, que ele queria construir, uma espécie de um hotel. Daqueles raros que existem ainda, né? Porque Copacabana, quase tudo já virou prédio. É, exatamente. E aí ele comprou esse terreno que era gigante, por um valor muito abaixo do valor de mercado, ele tinha sido avaliado antes do boom que o Rio de Janeiro viveu. Em leilão que ele fez isso? Em leilão. E aí foi uma coisa, assim, surreal. E aí naquele momento eu vi, caramba, né? Como é que isso pode funcionar? E aí com contato, com conversa com um advogado que eu trabalhava, ele falou que apesar de não ser o foco dele, quando aparecia um investidor, ele prestava essa consultoria pra leilão, e que geralmente era sempre naquela margem ali que eles conseguiam comprar os imóveis. Interessante. Mas achei que você ia falar até antes disso, porque a nossa família, os nossos avós, por exemplo, investiram em imóvel a vida toda. Pra eles o investimento era imóvel. Até porque esse pessoal... Tijolo. É, tijolo. Exatamente. Na verdade a minha avó falava isso pra mim. Você tem que investir em tijolo. Isso. E não em ação, essas coisas que você investe. E historicamente ela não tá errada, porque o investimento em imóveis, ele deu muito certo no Brasil. Teve uma época aí que praticamente imóvel era a única maneira de preservar valor em ambiente nacional, porque a moeda não valia nada, isso antes do plano real. Teve o confisco do Collor também antes do real, ou seja, quem tinha dinheiro em vários investimentos de renda fixa, perdeu dinheiro, acabou tendo esse dinheiro retido e não corrigido pela inflação. Enquanto o mercado imobiliário, principalmente o imóvel residencial, você tava lá ou colocava alguém como um inquilino. Então a nossa família já tinha muito isso de imóvel. É, os nossos avós eles tinham isso, né? Quanto mais imóveis eles pudessem comprar, eles comprariam pra alugar. O foco era sempre aluguel. Não, e até hoje a minha avó falou vou vender um imóvel e você vai investir pra mim. Eu falei, tá bom, ela vende e compra um outro. É, sempre assim. Ele não consegue. É, sempre assim. O dinheiro fica lá na renda fixa um pouquinho pra ela usar, mas o restante é comprando algum imóvel. E sua família, Boludinha? Tem algum histórico com isso? Não, eu ia falar que eu nunca tive nenhum interesse em imóveis. Não, porque eu já contei várias vezes aqui que o meu pai é funcionário público. Minha família toda é funcionária pública, sempre foi, o Bruno era também. Então a gente sempre teve estabilidade. E depois que eu comecei a namorar com o Bruno e a gente casou e tal, a gente já vivia nessa ideia de juntar dinheiro, né? Ter uma coisa legal, dinheiro investido mesmo. E sempre tivemos a ideia de que imóvel não era a melhor opção. Então eu nunca tive esse sonho de ter a casa própria, nunca tive vontade de morar. Pra mim, morar de aluguel eu tava tranquilo. Até uns dois meses atrás. Que agora, no caso, já não posso dizer o mesmo. Pois é, agora a gente tá pra comprar uma casa. O que chocou muitas pessoas, porque teoricamente... É verdade, amor. tem um caráter ruim. E não é isso. É muito louco, porque a internet, quando você fala uma coisa, as pessoas levam ao pé da letra. Não, primeiro que elas entendem errado, muitas vezes. Elas entendem errado, aí elas internalizam aquela coisa que elas tiveram na cabeça, e depois, se você mudar de ideia, ou então explicar o porquê, né? Daquela sua nova escolha, você tá... Você... Nossa! É um hipócrita! Farsante! É justamente esse o ponto. Assim como você falou, Bruno, eu não vi imóveis com bons olhos durante o processo de construção de patrimônio, porque investir em imóvel era geralmente mobilizar uma parcela grande do meu capital em um único ativo. E pra mim, isso era correr risco demais. Só que hoje, já com mais capital, a gente vê isso como uma possibilidade interessante, tanto que a gente participa dos leilões junto com a Priscila, e os fundos imobiliários avançaram muito, eu tenho. E eu não vou nem perguntar qual é a forma que vocês preferem pra se expor a esse mercado, porque nitidamente já vemos as preferências. O Bruno gosta de fundo, Priscila gosta de leilão, mas o que eu queria perguntar pra vocês é em que situação investir em imóveis é um bom negócio, na opinião de vocês? Assim, o primeiro ponto foi o que você citou, que é evitar concentração. Então, assim, eu acho que, dada a instabilidade que o nosso país, como país emergente, tem, você ter uma segurança do tijolo, como vocês comentaram, assim, eu não renego, eu não acho que eles estejam errados. Eu acho que o que seria um erro é você só ter isso. Você simplesmente achar que simplesmente é você ter um imóvel pra gerar renda, ter dor de cabeça com inquilino, enfim. Isso eu acho problemático. Mas com fundo imobiliário, que você pode ser dono de vários imóveis, enfim, em vários lugares, eu acho que dá pra você começar com um pouco. Porque tem muita gente que não sabe o que é. É, por favor, o que seria um fundo imobiliário? Seria um fundo imobiliário. Assim, de forma bem simples, vamos, pra você comprar um imóvel, por exemplo, vamos imaginar que a gente queira comprar uma casa pra gerar renda com aluguel. Uma casa, vamos imaginar, de 500 mil reais. Isso, pra quem tá iniciando, é um capital muito alto. Então, como é que o fundo imobiliário entra? Vamos imaginar que nós quatro aqui, a gente se reúne e cada um contribui com uma parte pra poder comprar a casa. Essa casa, a gente vai alugar ela, ela vai gerar uma renda mensal e a gente vai receber, na proporção dos nossos investimentos, um aluguel. Só que o fundo imobiliário, você amplifica isso pra milhares de cotistas. Então, assim, você tem fundo imobiliário que é dono de lajes corporativas, shoppings, galpões, enfim, então, com pouco capital... Imóveis que, inclusive, as pessoas físicas nunca conseguiriam comprar. Nunca conseguiriam comprar um imóvel, por mais que a pessoa seja mais rica. Então, você diminui e acaba com esse problema da concentração. Então, é possível você investir. E é bom, porque eu acho que, assim, pelo menos pra quem tá iniciando, você consegue uma renda mensal recorrente, mesmo que pouquinho. Você consegue materializar o seu investimento. Porque, às vezes, você compra uma ação, uma empresa, ela tá valorizando, mas você não consegue e não fica palpável. Eu gosto muito dos fundos imobiliários porque eu gosto de falar olha, sou dona daquele shopping ali. Daquele shopping. Quando você entra, eu tenho uma parte assim, o piso aqui da entrada é minha. Inclusive, um ponto muito bom que o Bruno citou é essa questão de uma renda mensal recorrente. Tem uma frase que eu gosto que é pra você sentir que tá ganhando, tem que ver a pontuação subindo, então, essa renda voltando todo mês pra muitas pessoas acaba sendo algo que brilha os olhos e dá mais vontade ainda de investir. e é uma renda isenta de imposto hoje. Isenta de imposto de renda. Se você tem um imóvel e você aluga uma casa, um apartamento, você soma a sua renda principal e você vai ser tributada dependendo da sua renda até em 27%, 27,5%. Exato. Então, se alguém arrematar em leilão e botar pra alugar, poderia pagar 27,5%. Poderia pagar 27,5%. Tuxê, pichicha. Carne e leão. Não, não. Começamos a briga aqui. As pessoas sempre falam de fundos imobiliários com esse foco no retorno mensal, né? Que dá ali uma média de 0,5% ao mês. Vamos colocar uma média ali de 0,5% ao mês. Mas seria interessante. Já daria 6% ao ano. Sim, mas agora vamos falar de um imóvel em leilão. Tomando como parâmetro os seus imóveis, né? O que eu já arrematei pra você. A menor rentabilidade que a gente teve foi de 24% em nove meses. Isso dá quase... E essa foi a menor. A menor. Isso dá quase 2,40% ao mês. Então, perto de um fundo imobiliário fica muito acima, né? Por isso que eu me exponho só os dois. É, só que exatamente nesse ponto foram nove meses sem ganhar e aí veio. Sim. Isso considerando o lucro líquido, né? Livre de imposto que a gente paga sobre o lucro imobiliário que é de 15% pra ganhos de até 5 milhões. Então, a gente consegue ter a rentabilidade ali muito maior do que um fundo imobiliário proporciona. Só que, óbvio, que pra participar de leilão você não vai comprar um imóvel com uma cota de 100 reais, né? Uma parcela de um imóvel. Você precisa de um capital. É uma grande vantagem do fundo imobiliário nesse caso, né? É. Então, explica, Priscila, legal, assim, o que seria, de fato, investir em imóveis de leilão? Porque eu acho que tem gente que não entende nada. O processo básico, né? E, principalmente, você falou da parte boa, né? Algum grande risco a ser evitado, por exemplo. As pessoas, a maioria delas não entendem como funcionam os leilões e acreditam em todos aqueles mitos que espalham sobre os leilões, principalmente quanto à desocupação do imóvel arrematado, né? As pessoas acreditam que é muito difícil. As pessoas acreditam que o arrematante é um cara sem coração que está botando alguém pra cá, pra fora de casa. É, exatamente isso. Eu recebo isso aí todo dia no Instagram. Essa era a minha primeira... A Malu, inclusive, achava isso. Era a minha primeira objeção, assim, quando a gente começou a pensar em leilão e a Priscila fez o curso, eu fiquei assim, ai, amor, não quero fazer isso, não. É um absurdo, né? Ganhar dinheiro em cima do... Ganhar dinheiro em cima da desgraça do outro. E, na verdade, às vezes é o oposto disso, né? Na verdade, o leilão, ele serve como um mecanismo de justiça, né? Pra que pessoas que têm direito a receber algum valor consigam receber, né? Senão a pessoa fica morando dentro do imóvel e aí nunca vai pagar, apesar de ter um dinheiro ali imobilizado. É, tem alguns que não pagam nem porque não tem condições, não. Não paga porque não quer. Porque sabe que demora, né? O processo demora de leilão, enfim. A maioria não paga porque não quer mesmo. O caso de leilão super comum é por dívidas de condomínio. A pessoa vende o apartamento, quita aquela dívida e compra outro apartamento, compra outra casa, não vai ficar sem moradia, mas não quer. Fica ali arrastando por 10 anos morando de graça. E vamos lembrar que se ela não paga o percentual relativo a ela no condomínio, outras pessoas terão que pagar isso, né? Todo mundo vai pagar a conta porque o custo mensal do condomínio não muda. Exatamente, exatamente. Então, assim, o objetivo de investir em leilão é aproveitar desconto. Se não for para aproveitar desconto, não faz sentido comprar um imóvel no mercado tradicional. E o leilão, ele é um investimento de baixíssimo risco desde que você saiba o que você está fazendo. Não é olhar lá 50% de desconto e achar que está ok. Existem vários termos que podem causar problema, então você realmente tem que saber o que você está fazendo. Então, como é um investimento de baixíssimo risco para quem sabe o que está fazendo, eu até discordo dessa parte de não concentrar muito capital em um único imóvel. Porque vamos supor que você conheça os leilões, você saiba analisar, você vai concentrar ali uma parte significativa do seu capital em algum imóvel. Eu não sei que tenha muito capital, né? Mas geralmente vai acabar concentrando. Geralmente a pessoa acaba concentrando. Mas se ela sabe o que está fazendo, o retorno é garantido. Certeiro. Você acabou de citar o Warren Buffett, sabia? Ele fala que a diversificação é arma de quem não sabe o que está fazendo. Você acha que isso aí foi sem querer? Olha, 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 que interessante, interessante. Eu discordo um pouco, que eu acho que no leilão, se você souber o que está fazendo, você pode sim imobilizar uma parte maior do seu patrimônio com a certeza de que é um investimento de baixíssimo risco que você vai ter um retorno significativo com aquele investimento. É, isso também, eu não pegaria dinheiro emprestado para fazer leilão. Acho que essa também é um adendo legal de dizer aí. Eu acho um ponto interessante, mas eu tinha duas perguntas para você, Priscila. Primeiro, né, você acha que realmente é um investimento, como, por exemplo, comprar um fundo imobiliário, ou não é mais ligado a ser um negócio? Porque dá mais trabalho, tem que analisar a documentação, por exemplo. E uma outra coisa, você falou, para quem sabe o que está fazendo, o risco é mais baixo. A gente nunca teve nada de errado com um leilão. Só que, para quem não sabe o que está fazendo, há algumas armadilhas em termos jurídicos desconhecidos. Inclusive, eu gosto muito de uma história que você sempre conta, aquela da... Como é que era o nome do termo? Nua Propriedade. Pois é, começa com essa história e depois você chega na definição se é investimento ou negócio, na sua opinião. Eu recebo diariamente contato de pessoas que querem, né, acham que leilão é interessante, querem comprar. Acho que todo mundo já ouviu alguma época na vida que leilão é interessante. Que leilão é interessante. E aí ela me mandou, né, no Instagram, uma pergunta, falando que ela estava certa de que ela compraria um imóvel em leilão, era um apartamento, o desconto estava muito bom, ele tinha sido avaliado até abaixo do preço de mercado, então o desconto lá que era de 50% na prática era maior do que 50%. E a única coisa que faltava para ela oferecer um lance era entender um termozinho que tinha lá, que era esse termo de Nua Propriedade. Nua Propriedade. Que é quando o imóvel tem usufruto, né? E aí quando ela me mandou, eu falei, olha, a consequência de você arrematar uma Nua Propriedade é que você vai ter que esperar o usufrutuário, que é quem mora no imóvel, literalmente morrer. Para você poder tomar posse do imóvel. Só esse pequeno detalhe. E assim, né, ah, não dá para você pensar que o usufrutuário está velho, daqui a pouco ele vai embora, né? Porque pode ser que a pessoa te surpreenda por muitos anos. Pode ser que ela não morra, né? Então, de fato, participar de um leilão desse é um tiro no pé, é bem arriscado. E aí a pessoa fica nessa de tô olhando o desconto, tô vendo que na prática vale a pena. E tem muito mais coisa que a gente tem que avaliar. É, quando é um desconto muito acima, né? É bom sempre desconfiar, enfim, ter... Deve ter um porquê de ter um desconto, né? É, não tem isso. Não, na verdade, esse desconto é até o padrão assim do que existe nos leilões. Não era mais nesse caso. Só que o papel não era mais, era um desconto normal. Só que o papel do juiz no processo não é falar para a pessoa que quer arrematar. Olha, isso aqui é horrível. Não passe perto, né? O juiz, ele quer resolver aquele problema lá. Tem uma história até interessante sobre essa questão de esperar a pessoa morrer para tomar posse de um imóvel que aconteceu no caso de uma francesa chamada Giane Calment. Eu tava esperando ele contar esse... Eu adoro essa história. Eu falei, não vai contar essa história? Eu sei todas as histórias do Bruno sempre. O segredo do bom influenciador é isso. É repetir as mesmas histórias várias vezes. História é muito boa. Mas eu gosto dessa. Mas foi o seguinte, para quem não sabe a história, essa francesa era uma francesa ela tava com 70 e poucos anos já e não tinha mais renda só tinha o imóvel no qual ela morava e ela chegou para um advogado que era amigo da família e falou, olha você não quer comprar o meu imóvel a prazo? Você vai me pagando todo mês e no momento que eu morrer e eu tenho 70 anos isso não vai demorar muito para acontecer. Isso era século XX se eu não me engano próximo da metade do século XX. Na hora que eu morrer o imóvel é seu. Daí ele pensou, bom, ela tem 70 anos ela já tá no limite da expectativa de vida atual vou pagar esse negócio sei lá, 10 anos e o imóvel é meu por um preço muito baixo. Ele falou, tudo bem vamos fazer. Mora sozinha. Fizeram um contrato exato. Fizeram um contrato era uma senhora idosa sozinha já fumava qual era a chance de viver muito? Aí ele pagou 10 anos ela não morreu. Pagou 20 anos ela não morreu. Pagou 30 anos ele morreu. Muito bom. Foi pagando o negócio é que essa moça essa senhora viveu 122 anos e 164 dias. Imagina arrematar um imóvel com uma cláusula 10 se você comprou o imóvel do Highlander. O cara não morre nunca. Então tem esse ponto. Mas sobre seu investimento ou negócio o que você acha? Existem duas formas de investir em leilão. Uma é você contratar uma consultoria especializada e essa consultoria vai fazer toda a parte pré-leilão durante o leilão até entregar a chave na sua mão com o imóvel desocupado e com a documentação ok. Você só vai dar o capital nesse caso? Você só vai dar o capital. Isso aí é uma forma de investimento. Porque você vai ter bem pouco trabalho. Na verdade a gente faz até algo a mais porque quando eu presto consultoria eu paro na desocupação. Eu não faço se tiver que fazer uma reforma alguma coisa eu não faço. Eu não sei se escrava no caso. Para vocês eu vou completo. E a outra forma que é a forma que é a mais benéfica e a mais lucrativa é você aprender a fazer. Vai ser mais rentável que você não vai pagar uma consultoria. E vira até um negócio. Vira um negócio. Você vai ter obviamente comparado com fundos imobiliários você vai ter bem mais trabalho afinal de contas com fundo imobiliário você compra com clique vende com clique você não tem esse trabalho. Enquanto no leilão pode ser que você precise de uma reforma pode ser que você precise ficar disponível para alguém visitar o seu imóvel algo do tipo. Então vai te consumir um pouco mais de tempo. Mas nesse caso o que eu acho interessante é que vira um negócio não só porque você está colocando mais tempo naquilo já vira algo ligado ao empreendedorismo como também você pode começar a prestar essa consultoria para outras pessoas. Ah sim. O que mais tem é gente que não quer ter nenhum trabalho quer pagar para alguém resolver. Então quem tem um conhecimento pode... E esse quer investir. No nosso caso você sabe a localização do imóvel que a gente está vendendo agora? Não faço a menor ideia. Malu nesse caso eu só assino os papéis e pode ser que esteja coisa normal. Eles nunca vão ver nenhum dos dois imóveis. Nenhum dos imóveis Uma vez eu vi uma cláusula assim, passa os seus imóveis para o meu nome eu não sabia o que que era mas está assinando. Está com bichicha. Se a bichicha ficar muito, muito, muito mais milionária do que a gente já sabe onde foi o furo. Eu assinei sem querer. Mas a Malu nesse caso dos imóveis de leilão é exatamente isso. É uma investidora e é quase que nem a frase de Napoleão só me acorde para as más notícias. E até agora não tivemos nenhum problema com os imóveis. Nenhum. Justamente por conta disso. Mas o que eu ia perguntar em seguida já ficou muito claro no caso da Priscila que nós arrematamos imóveis não pensando em aluguel mas pensando em revenda. Sim. Mas por que não aluguel nesse caso? Quando a gente fala de aluguel de imóvel a gente tem aí uma rentabilidade histórica de 0,5% ao mês. Obviamente que tem casos que você não vai conseguir chegar nessa rentabilidade. Mas quando a gente fala de imóvel de leilão a gente consegue uma rentabilidade maior. Em alguns casos próxima a 1% ao mês ou até maior dependendo do valor que você arrematar ou do desconto que você vai aproveitar em relação ao valor de mercado. Só fazer uma conta aqui. Vamos botar que essa rentabilidade seja de 0,5%. Ou seja, eu tenho um imóvel de 1 milhão eu consigo 5 mil ao mês. Só que se eu arrematar esse imóvel de 1 milhão por 500 mil e conseguir os mesmos 5 eu chego na rentabilidade de 1%. Exato. A rentabilidade vai ser maior porque você vai comprar com desconto mas na hora de alugar você vai alugar pelo valor normal de mercado. Mas por que a gente faz a opção por comprar e vender? Porque é muito mais lucrativo ainda que a gente consiga uma rentabilidade de 1% ao mês. Eu já citei aqui antes que a nossa menor rentabilidade foi de 24% de lucro líquido em 9 meses. Qual foi a maior? Você sabe? A maior foi de 35% de lucro líquido em 6 meses. Dá uma rentabilidade de mais de 5% ao mês. Então é assim quando você pega para comparar com aluguel o aluguel não vai passar nem perto disso. Então a chance de lucrar mais vendendo é bem maior. E nesse caso ainda teria imposto de renda para a gente. Sim. Quando eu falo desse lucro líquido eu já estou descontando o imposto de renda sobre o lucro imobiliário na venda. Se a gente fosse alugar a gente ainda seria tributado em 27% 27,5% ao mês. A não ser que que a nossa renda fosse mais baixa e poderia ser menos. Que a renda fosse mais baixa como pessoa física ou que criasse uma pessoa jurídica para isso mas seria algo que não é vantajoso já que você tem uma rentabilidade muito maior comprando e vendendo. E no teu caso, Bruno para fundos imobiliários o que você procura? Você já falou que essa renda é isenta todo mês que a pessoa recebe. Na verdade não é sempre todo mês depende do fundo mas a maioria paga mensal só que em seis meses são obrigados a fazer esse pagamento no máximo mas você foca nisso você quer um yield bacana ou seja, esse pagamento mensal ou você, por exemplo tem uma estratégia de comprar fundos imobiliários que estão descontados frente ao valor patrimonial como é que você encara essas estratégias? O que você faz? Eu tenho eu uso as duas estratégias a gente tem essa que você falou de maior risco que a gente chama de comprar vacância que é, por exemplo você comprar um fundo imobiliário que ele é dono de alguns imóveis por exemplo lajes corporativas essas lajes são vagas então assim naturalmente o fundo ele negocia com desconto mas assim com uma parte bem pequena da carteira que aí seria pra seria pra poder ganhar com um ganho de capital então assim tá vago você consegue alugar quando o gestor enfim consegue alugar a cota naturalmente ela se valoriza e eu vendo mas tem um problema porque aí nesse caso não tem isenção quando você vende uma cota você paga 20% de imposto sobre o lucro mas assim mas eu diria que 80% da minha carteira de fundo imobiliário é pra rendimento mensal são fundos imobiliários mais consolidados com pouca vacância imóveis bem localizados eu não não é nessa parte da minha carteira que eu arrisco eu prefiro fazer isso com empresa com fundo imobiliário o objetivo é ter uma é ter uma renda mensal previsível sem essas intercorrências já comprar uma laje corporativa home office diminuir o demanda e a gente não vai conseguir alugar não eu pretendo essa é a parte segura eu pretendo correr risco com empresas na sua carteira você tem ali uma média de rendimento mensal olha é perto do que você falou 05 06% ao mês num FII mais seguro por exemplo de galpões logísticos que são contratos longos é isso é nessa faixa isso que eu ia te perguntar também nos imóveis em leilão a gente pega imóveis residenciais apesar de ter fazenda tem um monte de prédio comercial inclusive aqui na rua na rua que eu moro tem um restaurante que fechou por conta da pandemia três andares era ótimo adorava comer lá só que infelizmente né o pessoal saiu aqui da rua parou de ter o fluxo de pessoas quebrou e o imóvel tá indo a leilão e eu falei pra Priscila não dá pra rematar esse imóvel é um valor muito alto mas dentro dos fundos imobiliários se fosse um fundo eu poderia comprar uma cota daquilo que está desocupado agora aí a tendência é que o pessoal não queira comprar o preço vai lá embaixo e quando for ocupado e voltar a ter um fluxo de pagamento o pessoal volta a comprar quais setores você vê como setores interessantes pra iniciar uma exposição em fundos imobiliários hoje eu gosto bastante de feed shopping então assim eu acho que o feed shopping ele tá é um dos mais depreciados justamente por motivos óbvios por exemplo ano de janeiro sexta-feira agora vai fechar novamente então assim shoppings fechados não tem jeito aqui em São Paulo já tá fechado já tá fechado duas semanas já tem duas semanas e assim e agora eu acho que é mais grave porque a gente já tem muito lojista já que ele já tá ele ainda não se recuperou nem da primeira onda então assim a gente já tem muito lojista que ele já tá em dificuldade então analisando os relatórios a maioria por exemplo das lojas não estão desocupados o pessoal tá segurando a onda tá conseguindo tá conseguindo manter ali enfim reabrir uma parte com horário reduzido mas o nosso grande receio é que agora fechando já pega o pessoal com o negócio bem mais ou menos então assim a previsão é que a vacância aumente o pessoal realmente entregue a loja um lojista menor que não consegue fazer ali no online a mesma rentabilidade não consegue vender o mesmo volume então assim só que ao mesmo tempo eu acho que ele tem gatilho de valorização rápida eu acho que se a gente conseguir resolver com a vacina até o final do ano a gente consegue a cota tende a voltar rápido então assim eu acho que dá pra ter um ganho de curto prazo legal em fundo imobiliário eu acho assim não é investimento de médio prazo dois, três anos não eu acho que 2021 final do ano a gente já vai ter um horizonte legal eu tô gostando que ele tá otimista eu ultimamente ando bem pessimista mas uma coisa que o Bruno fala sobre shoppings é que ele fala a Malu ainda vai comprar roupa no shopping então é uma coisa que o legal do fundo imobiliário é exatamente isso você pode avaliar o perfil daquele fundo imobiliário e aí você de fato investir baseado naquele negócio não, sem falar também justamente vamos supor que o Bruno tem essa tese que eu concordo inclusive ah, o shopping tá interessante o pessoal não vai deixar de ir em shopping muita gente acha que o shopping pode ser disruptado mas eu vejo o seguinte a gente sempre gostou de shopping o negócio existe se for pegar os mercados da antiguidade há muito tempo então provavelmente nessa batalha entre essa nossa tendência de dar muito peso pro que tá acontecendo agora o viés de disponibilidade contra o efeito Lind que o Taleb fala que a tendência do que existe há muito tempo existir por mais tempo eu vejo que shopping não vai acabar eu penso assim então se tá com preço depreciado pode ser interessante uma exposição mas o mais interessante é que fazer essa exposição pode ser com pouca coisa sim precisa ser com milhares de reais 50% que você tem de patrimônio você pode colocar só um pouquinho quanto você tem em fundo de shopping por exemplo da tua carteira hoje do total da carteira uns 35% tá em fundo imobiliário e de shopping uns 20% 20 a 25% então você tá bem concentrado nesse setor assim você gosta eu gosto desse setor e de recebíveis imobiliários é o que eu tenho maior exposição hoje e quantos fundos nesses 35% assim aumentou porque assim tá caindo tá caindo tá caindo eu aproveitei pra aumentar a posição porque assim tem fundos bem descontados assim com ótimos o que seria esse desconto pro pessoal entender esse desconto é justamente como assim o shopping tá fechado então tem shopping com receita zero que isentou condomínio isentou aluguel isentou aquelas taxas de propaganda então assim e o shopping ele tem um custo pra funcionar então assim tem shopping hoje que tá queimando caixa pra você poder manter as operações e agora fechado pior ainda então naturalmente as pessoas que investiam pra poder receber aqueles rendimentos tem shopping que ficou muito tempo sem distribuir nada e possivelmente vai voltar a não distribuir então naturalmente o mercado as pessoas vendem e as cotas desvalorizam no mercado então assim tem shopping hoje tem alguns alguns fundos de shopping negociando abaixo do valor patrimonial ou seja se somar todas as cotas negociadas em mercado vale menos do que o fundo do que o fundo tem de valor de mercado é como se por exemplo se o shopping tá sendo negociado por sei lá 80% do valor patrimonial quer dizer que é 20% mais barato comprar ele em bolsa porque criar um shopping do zero porque construir um naquele mesmo perfil é mais ou menos o que você faz nos leilões você compra um apartamento por menos do que ele vale no mercado bem menos do que ele vale geralmente é 50% uns descontos de 40 até 50% de desconto mas o Bruno falou um pouco do efeito da pandemia nos fundos você acha que a pandemia também afetou a parte imobiliária a pandemia ela vai trazer para os leilões algo que a gente vai viver nos próximos anos talvez o melhor período para os leilões porque é muita gente em crise e a consequência o leilão existe para quem tem dinheiro para investir vai ser uma ótima oportunidade o leilão existe para que dívidas sejam cobradas e nesse momento que a gente atravessou e está atravessando ainda com muita gente em crise muita gente vai acabar perdendo os imóveis em leilão para que as dívidas dessas pessoas sejam pagas então a tendência desse mercado é que nos próximos anos a gente tem aí uma chuva realmente de oportunidades exatamente pela crise isso é histórico nos leilões cada momento de crise aumenta o número de imóveis que estão indo a leilão e o comum é a pessoa vender um imóvel vender financiar outro maior mais caro e se tem uma interrupção de renda nesse caminho fica impraticável e a gente está vivendo algo nesse momento que é um boom dos financiamentos pela taxa de juros mais em conta e isso com certeza vai ter reflexo nos leilões porque a gente tem aí financiamento por exemplo que está acrelado a poupança selic subindo é sim rentabilidade da poupança vai subir e as pessoas que estão achando que cabe hoje no bolso esquecem que elas estão financiando o negócio por 35 anos como é que vai estar o futuro o pessoal pergunta jamais eu vou ter uma dívida atrelada a selic num país como o nosso pois é o pessoal está vendo a selic que estava em 2 foi para 2,75 agora e esquece que em 2015 ela chegou a 14 imagina não estou falando que isso vai acontecer novamente explica rapidamente o que é a selic porque o meu público não está entendendo nada não exatamente a selic é a taxa base da economia aquela taxa básica de juros que a cada 45 dias em reuniões feitas pelo comitê de política monetária do banco central eles definem essa taxa e até agora ela estava uma taxa muito baixa justamente para ajudar a estimular a economia como a Priscila e o Bruno falaram com esses juros baixos as pessoas pegam mais dinheiro emprestado elas fazem mais financiamento e com isso os negócios vão acontecendo só que essa taxa muito baixa ela acaba ajudando a inflação a aumentar porque com todo esse dinheiro no mercado e inclusive com boa parte da economia fechada por conta da pandemia essa competição das pessoas com esse dinheiro por material por bens serviços escassos costuma levar preços para cima e para combater essa elevação de preços o banco central através do copom começa a subir essa taxa ela já aumentou 0,75 na última reunião na próxima deve aumentar mais e já tem aí previsão do boletim Focus que é um boletim que ele faz isso fazendo previsões para selic para câmbio inflação ela já deve fechar o ano em 4,5 só que essa previsão pode mudar também a qualquer momento depende muito da inflação então a tendência é que os juros de financiamentos por exemplo esses atrasos a poupança a poupança ela rende hoje 70% da taxa selic eles possam aumentar bastante e nesse caso vai ter muita gente ficando inadimplente não vai conseguir pagar o financiamento e a consequência é leilão e já que a gente está falando de financiamento fala aí um pouco então porque que antes você não investia em imóveis e as pessoas achavam um absurdo nossa você está falando contra os imóveis o que que o imóvel fez exatamente não é que eu não gostasse de imóveis eu sempre ouvi falar que leilão era um bom negócio a Priscila quando veio essa negociação lá no escritório dela falou nossa o cara comprou o imóvel com um baita de um desconto só que era um negócio impraticável para mim ainda mais o imóvel que ela falou em Copacabana um terreno imagina o preço daquilo e fundo imobiliário eu gostava muito eu tinha bastante hoje eu tenho menos porque a gente pega imóveis em leilão então eu sempre preferi os fundos imobiliários para não ter concentração e porque de cara eu estava comprando um ativo e não fazendo um financiamento para comprar um imóvel que eu falo que nossa agora é meu não é as pessoas elas normalmente elas acham que quando elas dão entrada no financiamento elas compraram a casa própria e isso é um engano gigantesco porque na verdade elas vão pagar vocês estão iniciando a compra é vão pagar aquela casa às vezes mais do que duas, três vezes o valor dela por anos então ela não é sua se você deixar de pagar você pode perder essa casa inclusive entrar em leilão essa pessoa que comprou financiada não é proprietário proprietário é o banco é o banco ele está na escritura isso vai gravado na escritura que o banco exato e aí eu pensava o seguinte todo mundo fala que banco lucra milhões bilhões por ano porque ele faz muito financiamento e na outra ponta tem as pessoas comprando os imóveis delas que não são delas ainda eu quero estar em qual ponta eu vou comprar a ação de Itaúsa a gente deixou de comprar móveis durante muito tempo por conta disso e imóvel eu deixo para depois até porque eu era militar eu não sabia que a gente ia vir parar na internet mas depois viemos então ambas as ocupações me davam uma mobilidade muito grande eu não sabia onde eu ia estar depois de alguns anos então agora só que a gente sentou para ver essa questão de imóvel é, mas uma confusão que as pessoas têm sei lá, uma ideia que elas têm é, poxa mas eu vou pagar aluguel e eu vou estar pagando a parcela da compra da minha casa por que não? não, é uma confusão legítima então, por que não? eu estou perguntando pois é, então antes de dar a minha opinião qual a opinião de vocês? isso de aluguel contra financiamento o que vocês acham? quando que vale a pena um ou outro? ou se vale a pena financiar em algum momento? não, no início da vida profissional das pessoas não para mim não vale porque é você mobilizar muito dinheiro naquilo e numa localidade que pode ser que não te atenda então assim se eu olhar a minha vida cinco anos atrás é uma hoje é outra e daqui a dois anos pode ser outra é, a gente já mudou em cinco anos quatro vezes se tivesse uma casa por exemplo se vocês fossem dono daqui e dependesse de vender aqui para poder comprar uma casa pode levar um bom tempo então assim e quando a gente quer fazer isso o tempo demora mais ainda a passar então assim para quem está começando a vida profissional não, assim eu acho que ter um financiamento é você amarrar uma bola de ferro no seu pé você vai estar não vai estar pagando aluguel para o proprietário mas vai estar pagando juros para o banco na maioria das vezes os juros é até maior do que o aluguel quase sempre, né eu acho que está aí a grande confusão as pessoas elas estão pagando uma parcela que na verdade é mais juros do que de fato a parcela e como elas parcelam em muito tempo 35 anos era 30 depois passou para 35 daqui a pouco vai ser 40 cai sempre aquela ilusão poxa, mas a parcela é o mesmo preço do aluguel é difícil você convencer as pessoas disso e pode ser o mesmo preço mas isso pode ser muito sintoma também da pessoa estar pesquisando mal o local para morar, né também porque ela fala o preço está parecido o aluguel e a passar do financiamento poxa, então tenta ver um aluguel mais baixo porque você pagando aluguel mais baixo sobrando para investir você vai investindo o seu dinheiro em fundos imobiliários por exemplo já vai ter uma exposição ao mercado imobiliário vai fazendo esse investimento vai pegando o recebimento de aluguéis dos fundos mensais vai investindo mais vai construindo um pé de meio daqui a pouco depois de uns anos você compra o imóvel dos seus sonhos e aí para uma vida já mais ajustada você tem uma previsibilidade maior do perfil do imóvel que você precisa não, exato porque se eu e a Malu tivéssemos comprado um imóvel quando a gente casou a gente teria hoje um imóvel no Rio de Janeiro que é uma cidade para a qual a gente não pretende voltar para morar e com dificuldade de vender ele agora e o mercado carioca está muito atrás por exemplo do paulista hoje até em fundos imobiliários essa estratégia de comprar o imóvel com vacância você tem em fundos imobiliários no Rio o Torre Almirante que é um baita de um prédio centro da cidade só que o Torre Almirante ele está com um bom desconto para o valor de patrimônio dele há quase seis anos e não tem a menor perspectiva de que vai melhorar exato então tem esse ponto mas nossa então é proibido fazer o financiamento depende muito da taxa de juros hoje a gente vive um momento de um juros excepcionalmente baixo agora durante boa parte da história do Brasil com juros altíssimos o financiamento foi a maior arma de destruição de riqueza dentro da sociedade brasileira esse negócio de quem casa quer casa fez com que muitas pessoas deixassem de ter um patrimônio maior acumulado ao longo da vida eu falo com a Malu de que quer comprar a casa agora que essa vai ser a terceira decisão mais importante da nossa vida porque a primeira foi o casamento para as pessoas é isso casar com uma pessoa que vai te impulsionar para frente sua vida muda com alguém que vai ficar te segurando você pode ser uma pessoa de muito potencial e não vai conseguir para frente a segunda foi criar um negócio extremamente importante trouxe a gente até aqui e a terceira que poderia ter sido antes da segunda seria comprar um imóvel porque uma compra de um imóvel feita no momento errado isso pode acabar com a vida financeira da pessoa porque ao invés de ter dinheiro para investir ela simplesmente está pegando quase todo o capital dela mais dívida uma dívida que às vezes tem um prazo de 35 anos com juros que podem ser muito altos e é muito difícil se recuperar disso depois e pode ser que o imóvel valorize ou pode ser que não pode ser que não valorize e assim na melhor das hipóteses que a gente está comentando que a pessoa continuar empregada continuar com renda já não é um negócio já não é um bom negócio e tendo qualquer imprevisto que vai acontecer naturalmente no caminho com uma redução de renda desemprego pode ser a ruína você perdeu pouco que você já pagou não e o imóvel em financiamento pode ser como você disse duas a três vezes mais caro do que o preço do imóvel se comprar em leilão sai pela metade às vezes dando a minha opinião pessoal direto me perguntam se eu moro em um imóvel que eu comprei em leilão e eu não eu moro de aluguel e continuo não eu poderia continuar muito tempo assim porque eu poderia comprar aquele apartamento que eu moro mas eu iria imobilizar o capital para viver não iria me gerar retorno nenhum então prefiro pagar aluguel todo mês e usar o capital usar o capital para reinvestir comprar outro imóvel em leilão e aí tudo bem deixar imobilizado grande parte ali porque eu sei que eu vou ter retorno com aquele dinheiro que eu deixei imobilizado mas não para morar para morar moro de aluguel e uso o dinheiro até porque você está começando agora exatamente uso o conhecimento para aumentar o seu patrimônio é o nosso caso agora a gente chegou a ter quantos imóveis já com os leilões sei lá sete imóveis de uma vez e não moramos nenhum deles porque a gente está comprando imóvel para vender a gente segue pagando aluguel inclusive a gente tem vários imóveis e nenhum deles a gente mora fazendo podcast é de casa na nossa própria casa só que não só que não exatamente mas quanto a essa questão que você disse aqui Priscila de eu moro de aluguel sendo que eu já poderia comprar o imóvel as próprias empresas fazem isso né Bruno elas pegam por exemplo os galpões que são delas e vendem para alugar o próprio galpão e vendem para a empresa ela é vantajosa porque ela tira esse ativo do balanço dela então aquele ativo imobilizado para ela que não gera rendimento não gera receita não gera nada a gente vem vendo isso muito em grandes redes supermercados enfim grandes atacadistas elas eram donas dos imóveis vendem conseguem conseguem aquele dinheiro da venda para investir no próprio negócio e pagam o aluguel mensalmente é melhor ela consegue uma rentabilidade maior com aquele dinheiro da venda investindo no negócio do que investindo num imóvel lá num galpão enfim que ela usa voltando a questão de comprar bons ativos o que vocês julgam avaliam antes de comprar um fundo imobiliário e um imóvel em leilão quais são os fatores mais importantes tá o imóvel em leilão primeiro a gente vai analisar se realmente ele tem um desconto em relação ao valor de mercado depois a gente vai analisar toda a documentação preço então seria a primeira coisa preço é o óbvio assim tem várias pegadinhas né Priscila além daquelas que você daquela como é do termo jurídico numa propriedade é então primeiro a gente começa sempre analisando a viabilidade financeira daquele negócio porque não adianta você parar ali duas horas do seu dia pra estudar um leilão e depois chegar à conclusão que em comparação ao valor de mercado o desconto não tá interessante então a primeira pesquisa óbvia é saber de fato quanto aquele imóvel vale pra você saber se aquele valor que tá ali começando o leilão é interessante ou não se vai te dar um retorno ou não e aí depois você passa pra parte da documentação né você tem que analisar toda a documentação saber se tem a possibilidade de sobrar alguma dívida pra você se você vai conseguir que todas as dívidas sejam quitadas com o valor ali que você tá pagando pelo lance e aí depois uma coisa que eu acho muito interessante e eu vejo isso como um grande erro das pessoas que participam em leilão é tentar pegar imóveis que você gostaria de morar de todos os imóveis que eu já arrematei pra você nenhum deles você moraria e nenhum deles eu moraria porque eram em regiões que não são interessantes pra gente aqui em São Paulo eram imóveis às vezes com metragem que não é interessante pra gente pra você que é um imóvel maior no meu caso eu moro em imóvel menor e nenhum deles seria interessante pra morar era um meio do caminho né sim nenhum deles seria interessante pra que a gente mudasse pra aquele imóvel né porque a gente não teria interesse em morar neles mas foram excelentes oportunidades de investimento então acho que as pessoas cometem muito esse erro ah eu quero arrematar um imóvel que eu moraria porque aí eu sei que eu vou conseguir vender aquele imóvel ali num curto tempo e isso aí não tem relação nenhuma o imóvel que a gente vendeu ali de forma mais rápida que a gente vendeu em seis meses era um imóvel do outro lado de São Paulo um condomínio muito simples com uma demanda grande que eu já tinha pesquisado ali que realmente as coisas vendiam rápido e aí foi uma ótima forma de investimento apesar da gente não ter interesse pessoal naquele tipo de imóvel qual esse perfil de imóvel que você acha que é mais quente aqui em São Paulo porque varia de cidade pra cidade mas na sua opinião poxa eu gosto disso aqui eu acho que não dá pra gente cravar ali por conta do preço também nem por conta do preço digo de perfil de imóvel esse imóvel lá por exemplo ele tinha 60 metros acho e a gente já arrematou um no Morumbi que tinha quase 200 metros foi vendido em nove meses também então acho que é muito difícil você falar que só imóvel de dois quartos de 60 metros por exemplo vai girar rápido a gente tem casos aí próprios de imóveis que giraram super rápidos com perfis completamente diferentes inclusive você esse imóvel de 200 metros no Morumbi aporte que te pegou de surpresa foi porque você eu lembro disso acho que a gente sabe bastante quais são os imóveis que a gente tem me pegou de surpresa porque quando ela falou do imóvel eu fiquei com o pé atrás porque eu pensei vai ficar mais tempo pra vender exatamente por conta do valor exato era mais caro não só por conta do valor porque ele acredita nisso há um imóvel pra grão de 60 metros que os dois quartos gira muito mais rápido porque é isso que a pessoa tá procurando só que agora na pandemia o perfil das pessoas que tão procurando imóvel pra comprar mudou é verdade as pessoas as pessoas estão em casa exatamente as pessoas saiam passavam o dia inteiro fora do nada 24 horas dentro de casa e aí mora dentro de um cubículo eu moro nesse cubículo não sabia se incomodar com aquilo o nosso último apartamento antes desse tinha 54 metros quadrados na pandemia eu acho que a Malu já teria me matado não, a gente saiu de lá porque a gente já estava quase se matando com certeza mas é legal você dizer isso Priscila porque na verdade São Paulo também é mais atípico São Paulo tá sempre quente no sentido de venda compra e venda de imóveis é diferente por exemplo do Rio de Janeiro que tem lá as crises dele e tudo mais São Paulo a gente sabe que botou pra vender vai ter alguém que é uma procura bem alta e pra fundo imobiliário Bruno o que você considera mais importante eu acho que a análise nesse ponto ela é parecida até na hora que você compra um imóvel porque fundo imobiliário é imóvel no fundo imobiliário é imóvel do mesmo jeito que a Priscila olha a localização enfim que você tenha um bom acesso de transporte se for um galpão logístico que ele esteja localizado próximo aos grandes centros pra que essa logística aconteça de forma rápida um shopping bem localizado por exemplo agora que eu estou tentando aumentando essa parte de shopping eu prefiro comprar um shopping localizado no Rio de Janeiro que tem um desconto maior o shopping de São Paulo o desconto é menor justamente porque a demanda aqui é maior a retomada é maior então a gente a Ferrari nunca vai ter o preço de um no milho de um no milho não importa a crise que seja não tem jeito exatamente vale dizer antes que os cariocas querem matar a gente todos nós aqui dessa mesa somos cariocas então a gente está no nosso lugar de fala podemos falar total direito de criticar podemos falar mas não adianta é investimento e a gente analisa com essa ótica é muito ruim o fato é o Rio de Janeiro ele está está numa maré braba que nem reza braba ajuda mas eu olho localização localização do shopping localização do galpão tudo isso se tivesse um fundo imobiliário que investe nos presídios lá tipo Banco 1 tem um pessoal muito nobre indo para lá pessoal de alta renda per capita governadores tem condições de pagar um aluguel maior mas então na tua opinião localização é o fator localização é a qualidade dos imóveis que você tem um galpão recente um galpão que não seja muito antigo com pé direito legal para você poder armazenar não ficar restrito a um tipo de logística que seja um shopping bacana que não seja um shopping numa região ruim um shopping já como você gosta de falar aprovado pelo tempo com um tempo legal de operação não é nenhuma aposta sei lá numa área mais distante da cidade é naquele conservadorismo mesmo é localização e qualidade dos imóveis posso falar mais uma coisa sobre os leilões quanto a isso de localização o que eu acho que eu vejo que alunos e outras pessoas que participam dos leilões relatam independente de ser São Paulo Rio alguma cidade de Minas enfim qualquer lugar do país o que é algo muito interessante dos leilões é que você vai ter um grande desconto comprando 40% 50% então você consegue atrair mais interessados para o seu imóvel concedendo um desconto na venda é perfeitamente possível você tem uma gordurinha você comprou tão barato que você tem uma grande margem para negociar e ainda sem lucrar bem esse imóvel do Morumbi ele valia 800 mil era o preço de mercado a gente sempre adota uma estratégia de colocar o imóvel já com uns 5% de desconto para já para vender mais rápido atrair visibilidade atrair mais rápido afinal de contas nosso interesse é comprar e vender é girar né aquele dinheiro parado ali tem um custo tem um custo eu falei até para a Priscila que ela tem que mudar a bio dela do Instagram para trader de leilão trader de leilão quanto mais rápido vender o curso mas aí esse apartamento de 800 a gente vendeu por 650 então para quem olha de fora fala nossa um desconto surreal não lucrou nada e 24% de lucro líquido em nove meses e aí a pessoa pode perguntar mas vendeu tão barato porque existe preconceito com imóvel de leilão não você pode exatamente vender pelo valor de mercado só que a nossa estratégia de girar rápido vale a pena botar 24% no bolso sem dúvida pegar aquele valor e já sem dúvida reinvestir reinvestir então assim uma coisa que eu vejo no mercado geral dos leilões é isso você comprou tão barato que independente da cidade você vai conseguir ter uma margem grande ali de negociação e de venda rápida você prefere por exemplo um fundo imobiliário que tenha um único shopping você prefere aqueles mais diversificados que tem vários shoppings no portfólio 10, 11 o que você acha disso monoativo ou prefere um fundo com vários ativos em shopping o monoativo ele não é nem tão ruim como o monoativo por exemplo de uma laje que nem você comentou do Almi 11 naquele caso ali não tem jeito do Almi 11 é o torre almirante é o torre almirante é um imóvel o que é monoativo é um fundo com um único ativo é um dono de um único imóvel ele é dono de um único imóvel então assim você está sujeito a localização e ao imóvel então assim você tem dois riscos mas a do shopping não porque você tem vários inquilinos mesmo que você se for numa área legal não tem problema eu gosto muito de um por exemplo que é o Parque Dom Pedro em Campinas eu fui nesse shopping ele é um shopping muito bom ele tem projeto de expansão a parte do estacionamento vai virar expansão ele é um imóvel ele já era gigantesco já era gigantesco vai aumentar mais ainda então por exemplo você tem ali centenas de inquilinos então não veja um problema você sabe quanto está a cota do shopping Dom Pedro hoje mais ou menos por alto? ah mais de dois mil reais mais de dois mil porque tem um episódio interessante afasta muito por conta disso tem pouca liquidez por conta disso uma única cota custa dois mil só que em fundo imobiliário você pode comprar uma única cota só que tem fundo imobiliário que custa dez reais vinte, trinta esse é bem caro mas eu lembro que lá nos idos de 2016 quando os juros começaram a cair bastante isso acabou ajudando muito o mercado de fundos imobiliários não só selic mas juros de longo prazo também caindo eu estava comprado em shopping em parque shopping Dom Pedro e um colega meu que fez o exército junto comigo a gente morou em Campinas um ano íamos muito nesse shopping era o maior da cidade era gigantesco agora está até mais ele falou cara já está muito bem precificado esse shopping estava mil reais a cota do shopping vende esse negócio quer saber você está certo depois que eu vendi desandou a subir bateu quase três mil reais e eu falava para o cara você me fez vender ele falou nem vem com essa não só falei minha opinião você vendeu porque quis sua conta e risco pois é mas aquilo me marcou me deu um trauma no coração eu até parei de olhar isso que eu te perguntei quanto que está mais ou menos porque inclusive ganhando um bom um bom dividendo ainda porque ele paga muito bem é um shopping que é muito difícil esse shopping deixar de existir é muito difícil e a localização ali é muito bom a renda ali em Campinas ela é muito boa não para quem é do Rio que está ouvindo a gente é tipo você falar que o barra shopping vai fechar um dia é um shopping muito bom muito bom mas o que eu ia perguntar para vocês agora é sobre as maneiras de começar como é que se começa com leilão como que se começa a investir em fundo imobiliário de modo simples assim como é que seria em leilão primeiro não tem como não é publicidade do curso não tem como fugir de adquirir conhecimento porque se não tiver conhecimento vai fazer vai comprar uma propriedade vai poupar algum tempo se não porque vai ouvir o podcast desse vai fugir mas tem outras tem outro termo jurídico que fala não você comprar algo que não existe então se você realmente quiser botar a mão na massa que é a forma mais lucrativa deixar de contratar uma consultoria a primeira forma é conhecimento e aí depois as pessoas sempre perguntam valor quanto eu preciso para começar em leilão você vai encontrar os imóveis mais baratos aos mais luxuosos casas de 50 mil em alguma cidade do interior até hotel de 60 milhões como aconteceu o mês passado então assim é um mercado que a gente comprou vai fazer o retorte do experimento tem mercado para vários tipos de bolso e tem formas de você diminuir o capital necessário uma forma que eu acho muito interessante é você reunir capital com dois três amigos familiares é uma forma muito interessante de você começar de você diluir o risco que você vai ter também dá uma treta pode dar uma treta é todo mundo tem que estar bem alinhadinho ali para de repente se tiver que trocar uma fechadura ninguém criar um problema para trocar aquela fechadura mas eu acho isso uma forma muito interessante de começar acho uma forma muito lucrativa de diminuir o capital e é uma forma até que eu recomendo que as pessoas comecem porque além de dividir dinheiro você dividir trabalho também vai ter uma reforma às vezes um vai lá cuida de uma parte outro cuida de outra parte se tiver reforma se tiver a gente tem casos de imóveis aí que a gente arrematou que a gente não nem sequer pintou o imóvel mas enfim pode ser que seja necessário realizar algum reparo então eu acho que é ainda mais interessante você arrematar ali em conjunto com outras pessoas para que você divida trabalho também e se você não tem dinheiro se você mora em São Paulo por exemplo Rio de Janeiro se você não tem dinheiro para começar nessas cidades olha ali uma cidade vizinha uma cidade do interior metro quadrado mais barato algo próximo que fique dentro do seu bolso encontre ali parceiros e aí dá para começar nesse mercado e tem que ser advogado o pessoal também pergunta muito isso não precisa ser advogado não precisa ser pessoa jurídica muita gente tem essa dúvida também acho que só pessoa jurídica pode arrematar a maioria dos investidores em leilão são pessoas físicas nós mesmos são pessoas físicas não fazemos pela empresa e são pessoas que não tem nenhum vínculo ali com o mundo do direito são pessoas que sabem olhar e vou te falar as pessoas que estudam focado para isso tem muito advogado que não tem a menor ideia de como é que funciona o leilão você só vai tomar conhecimento ali de fato com a matéria se você for arrematar ou se for prestar consultoria para alguém que quer arrematar você até sabe que o leilão existe mas não sabe como é que funciona então falo isso por experiência própria meus amigos da área ali que fizeram faculdade comigo nenhum entende muito como é que funcionam os leilões então tem de fato pessoas que não são advogadas estudam e dominam completamente a matéria ali sabe o que é um bom negócio o que não é um bom negócio sabe todas as consequências que espera eu diria até que a maior barreira para o pessoal participar dos leilões hoje é essa barreira educacional sim a falta de conhecimento porque é isso que afasta as pessoas já que a gente acabou de falar aqui sobre todo mundo comprando imóvel porque os juros baixaram muitos mas nos leilões a procura acaba sendo menor porque o pessoal ouve que é muito bom mas ao mesmo tempo que a gente sabe que é bom sempre tem aquela história de fulano arrematou imóvel até hoje não conseguiu remover quem está lá dentro então sempre tem essas histórias isso aí se repete agora a gente vê alguns leiloeiros mais famosos que tem dinheiro para investir com publicidade fazendo publicidade em redes sociais então sempre que eu passo ali por algum anúncio de um leiloeiro no facebook o pessoal embaixo comentando isso eu paro para ler os comentários não tem um comentário positivo ou o pessoal fala que é fraude que é impossível vender um imóvel com 50% de desconto aquilo ali é para tirar dinheiro de trouxa ou fala que não vai tirar o morador ou fala que o imóvel está destruído então assim se você reunir 10 pessoas e falar sobre o leilão provavelmente ou as 10 ou 9 vão falar que é furada aí a gente está aqui para provar que bom, eu digo como investidor de imóveis em leilão até comento lá junto é verdade é furada é aí sobra mais para a gente querendo investir mas para quem quiser aprender tem o curso da Priscila e a gente tem uma técnica muito boa para tirar o pessoal de imóvel conhecemos um pessoal meio mafioso aqui em São Paulo nunca foi trabalho nunca foi um problema nunca foi problema o custo é um pouquinho mais alto mas compensa compensa nada que um revólver na cintura ali não gente é mentira pelo amor de Deus já basta existe também um boato aí que eu fui presa não sei o que porque o Bruno fica falando isso nos stories fico brincando e aí as pessoas acreditam não é verdade que eu fui presa o Malu nunca seria pega-viva exatamente e também a gente não tira ninguém assim dessa foto só para as pessoas pincelar aqui a desocupação de forma muito rápida na maioria das vezes a gente consegue acordo se foi interessante ali num acordo pagar uma mudança a gente paga a mudança a gente fez isso já é mais interessante você paga uma mudança de mil reais ali para a pessoa a pessoa vai sair vai te agradecer pela mudança fica super grata até porque você ajudou aquela pessoa se não conseguir tem as vias acaba sendo bom para ambas as partes porque ela ia ter que deixar o imóvel de todo jeito é nosso interesse que ela deixa quanto mais rápido melhor se não for possível um acordo as vias judiciais estão ali e a legislação é toda para proteger o arrematante então de fato hoje em dia a desocupação é algo que não preocupa nunca teve problema né Priscila nunca nunca inclusive as pessoas falam assim vai demorar muito tempo eu sempre calculo um prazo de 12 meses da arrematação até a venda e mostro casos lá de 6 meses de 9 meses de 11 meses de fato nos nossos imóveis a gente nunca chegou a ultrapassar esse prazo de 12 meses da arrematação até a venda e durante esses 12 meses a gente passa pela desocupação então as pessoas falam aí 2 anos para desocupar em 3, 6 meses desocupa em 12 meses já vendeu e um outro ponto é que se todo mundo mira nos imóveis que estão sem ninguém o preço deles no leilão fica mais alto a gente já viu o caso de imóvel sendo arrematado em leilão por preço mais alto do que o imóvel que está no prédio sendo vendido então o pessoal se apaixona pelo leilão quando a gente vê em um leilão mas é isso então aquela batalha do lance quando vê arrematou por um preço mais alto mas sobre fundo imobiliário agora Bruno que é bem mais democrático você pode começar com menores valores como que é o começo? assim fundo imobiliário você consegue tem fundo imobiliário que você consegue comprar uma cota por 10 reais 11 reais então assim é bem tranquilo de começar conhecimento também tem que ir atrás de conhecimento não é um conhecimento tão técnico quanto na parte de leilões mas é importante que você tenha vai errar com muito menos vai errar com pouco vai como se fosse uma ação a compra do fim e menos volátil é menos volátil ação é uma parte de uma empresa e a cota do fundo imobiliário é a parte do imóvel procura compra uma cota que seja não precisa ser a do parque Dom Pedro que é caríssima mas tem cota de 10 reais 100 reais compre uma cota se se procure informações leia os relatórios gerenciais todo fundo imobiliário tem um gestor você vai ver quais imóveis ele é dono qual localidade quando você receber seus primeiros rendimentos você vai ficar super feliz porque você vai ver aquilo ali pingando pessoal marca em rede social meu primeiro dividendo meu primeiro aluguel então assim essa parte da mentalidade é muito importante eu acho que isso ajuda ajuda a pessoa porque aquele iniciozinho ali é ruim porque você se junta você poupa você está às vezes se privando de várias coisas para poder investir e você vê um retorno muito baixo mas você vendo algum retorno eu acho que isso anima bastante então assim a primeira coisa é comece 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 com pouco e busque informação onde que a pessoa começa abre conta na corretora dá um roteirinho abre conta numa corretora como se fosse comprar uma ação normalmente aí você pode ver uma carteira recomendada de corretora enfim como base só para você poder para você poder ver quais fundos são negociados enfim e você com uma ordem no home broker como se você fosse comprar uma ação normalmente os códigos são finais 11 são 4 letras e 11 que é o código então ficou um negócio muito mais simples tanto que o número de investidores em fundo imobiliário subiu para caramba disparou hoje tem 1 milhão e 200 1 milhão e 300 e há pouquíssimo tempo quando eu comecei a gravar conteúdo para o youtube estava batendo os primeiros 100 mil primeiros 100 mil isso foi lá em 2016 2017 então agora passamos de 1 milhão veja como é um mercado muito mais acessível é porque o entendimento é mais fácil assim você falar sei lá um leigo você está comentando enfim com uma pessoa que não entende você explicar que você é dono de parte do imóvel é mais fácil agora informar que você é parte do dono de uma empresa você tem que entender a empresa o que ela faz como é que ela ganha dinheiro não é que seja difícil mas é mais complicado você vai ter que buscar mais informação eu achei legal porque a gente falou de várias formas de investir em imóvel sem comprar um imóvel no caso comprando um imóvel com desconto e porque não comprar financiando então acho que uma ótima forma de você que não tem um imóvel aí hoje na sua vida você pode comprar um fundo porque eu acho que é uma parte é bem mais democrático se você não tem o sonho você ainda vai estar se expondo a esse modelo que é muito mais sei lá as pessoas o brasileiro gosta bastante pra gente fechar aqui vocês acham que nós estamos em um ponto interessante do ciclo imobiliário porque até literalmente ontem a gente viveu um período de queda dos juros e agora parece que a gente vai passar por um ciclo de aumento desses juros vocês acham que isso pode impactar tanto o mercado de fundos imobiliários quanto o mercado de leilões qual a opinião de vocês sobre isso? pra falar sobre isso não vou falar sobre leilão propriamente dito porque os leilões vão acontecer e já até falei que os próximos anos vão ser de chuva e de oportunidade a subida dos juros até te beneficia nesse caso sim só que o que a gente vive no mercado imobiliário tradicional que é de compra e venda do imóvel que é o que a gente faz depois que a gente arremata o imóvel a gente bota no mercado tradicional para vender e rentabilizar aquele imóvel ele está superaquecido exatamente pela taxa de financiamento as previsões para o mercado imobiliário é que esse ano e o próximo ano vão ser excelentes exatamente porque as pessoas estão aproveitando esse momento de juros e ainda não tem uma previsão dos bancos repassarem o aumento para essas pessoas por agora e na verdade o mercado tradicional imobiliário ele não viveu a crise o mercado tradicional driblou e a crise que a gente viveu da Covid a parte residencial que você diz sim a parte residencial que é o nosso foco que é arrematar imóveis residenciais para revender então essa parte do mercado que é de imóvel residencial ele passou batido pela crise inclusive com aumentos aí surreais taxas que desde 2014 a gente não presenciava e no caso dos fundos imobiliários é que varia de setor para setor é varia para setor eu acho que tem que olhar tem que olhar cada setor de forma individual por exemplo galpões logísticos já tem muita coisa cara com a pandemia compra online então assim a demanda por galpão ela é muito maior então assim já tem alguns fundos que investem em galpões que está caro preço valor patrimonial alto então assim tomar cuidado shopping eu acho que no geral a tendência é para cima eu acho que como a Malu comentou não é que eu seja otimista eu acho que é um gatilho rápido é que já está no preço também já está no preço assim como a Priscila falou está barato então assim quando você compra barato você tem espaço e feed recebível imobiliário que a gente acabou que não comentou muito o que é recebível para as pessoas entenderem é um fundo imobiliário que ele não é o tijolo ele não comprou o imóvel mas ele compra um título lastreado num ativo imobiliário normalmente um CRI que é um certificado de recebível imobiliário ou uma LCI de forma bem rápida esses CRIs essas LCIs eles rendem uma taxa de juros mais um indexador e por que esses FIs estão na moda porque normalmente o indexador é o IGPM e o IGPM disparou está gostosinho 30% em 12 meses 30% em 12 meses muitos aluguéis são reajustados pelo IGPM só que assim qual é o problema é muito bom você receber mas na ponta tem alguém pagando esse IGPM de 30% em 12 meses o meu aluguel aqui é ser reajustado pelo IGPM eu falei lá com o Dando Imó e falei cara, sem condições ele me segue ele falou Bruno, tem condições vamos negociar esse negócio aí ele sabe que deve ter espaço para negociar mas assim um fundo imobiliário que se deu muito bem surfando a onda do IGPM no outro lado tem lá um devedor pagando isso então assim pode ter risco de crédito pode ter inadimplência então eu tomaria mais cuidado também e sobre escritórios as populares ou nem tão populares assim talvez o pessoal não conheça as lajes corporativas porque o que eu vi em São Paulo aqui foi o discurso nunca mais trabalharemos da mesma forma que aí o pessoal abandonando os prédios de São Paulo indo para outros mais baratos mas eu fico me perguntando e queria saber sua visão será que a Faria Lima vai deixar de ser a Faria Lima? não vai ser como era mas eu acho que está longe de acabou todo mundo home office e não tem mais lajes pelo contrário eu acho que tem demanda mas aqueles imóveis mais afastados que não estão ali no centro financeiro de São Paulo esses vão sofrer mais novamente localização localização de novo e assim os imóveis que vão ter redução de aluguel são os mais são os mais periféricos então assim vai ter redução de aluguel em todos? possivelmente porque a demanda é menor mas se você é um imóvel bom bem localizado você consegue negociar e até pensando com cabeça de longo prazo vamos supor que realmente todo mundo sofra está todo mundo sofrendo na parte de escritórios param de construir escritório se param de construir escritório daqui a pouco vira escasso equilibra né fica mais escasso os que tem boa localização continuarão sendo procurados e uma coisa boa é que imóveis com boa localização são escassos para leilão por exemplo aparece mas não é sempre agora fundo imobiliário se tem um fundo imobiliário com uma ótima localização você sempre pode comprar ele pode porque tem alguém vendendo você consegue virar sócio daquele empreendimento está acontecendo isso com galpão né enfim galpão está na moda está construindo galpão como se nunca e é uma construção rápida enfim um ano um ano e meio você consegue você consegue construir não tenho adendos já sei como comprar todo tipo de imóvel ao mercado imobiliário né eu me exponho a todos os tipos acho que essa é uma boa opção também né porque aí você diversifica apesar de quando você pensa em diversificação de investimento isso daqui é um bloco só né de imóveis tipo eu trato tudo como negócio de base imobiliária tudo é de base imobiliária tanto que hoje a gente tem menos fundo imobiliário na carteira porque a gente trabalha mais com os leilões porque nós temos bastante capital alocado em leilões com a Priscila mas quanto ao negócio imobiliário eu acho que deu pra gente dar uma boa pincelada aqui pros ouvintes queria saber se algum de vocês tem algum recado final Bichicha quer que comprem o curso dela pra aprender as pegadinhas de leilão pra quem quiser aprender realmente né quiser dicas de como funciona e tem o produto completo que é o meu curso sobre os leilões eu acho que realmente é um mercado muito lucrativo eu dei alguns exemplos aqui ficou bem claro que é bem lucrativo né que a gente consegue fazer ótimos negócios só que realmente não tem como fugir do conhecimento então se você tiver interesse me segue lá no meu Instagram é Priscila Perini underline meu perfil Priscila Perini underline e lógico que eu sou parte interessada porque sou sócio da Priscila no curso de vendas de leilão mas é um curso que acaba sendo muito barato se a pessoa realmente colocar em prática o que ela aprende se a pessoa comprar um imóvel popular o lucro que ela vai ter com um imóvel popular ela pagou o curso várias vezes então é um conhecimento muito barato porque você pode lucrar e parte também da minha genialidade deve ter passado pra ela pelos genes então já tem um pois é Priscila acaba sendo uma boa professora por conta dessa genética que foi compartilhada todo dia ela me abraça chora obrigado por ser meu irmão é lógico gente isso acontece todos os dias não tem um dia sequer que eu não venha aqui vim até morar mais perto por causa disso e você Bruno algum recado final como é que as pessoas te acham o recado final é assim não são dois investimentos excludentes dá pra investir os dois a rentabilidade é maior porque o capital alocado é maior o risco retorno é maior então assim não é excludente como você mesmo faz você investe nas duas formas então assim eu acho vendo o que a Priscila comentou eu acho que cada vez mais eu tenho a percepção que a mentalidade é muito importante porque foi como ela falou às vezes as pessoas ancoram o valor do imóvel lá em cima ou olha pra um vizinho vendendo o imóvel há muito tempo então assim por isso que a pessoa acha arremata o imóvel e demora a vender então assim depende não é porque você acha que o imóvel vale aquilo que ele vale você tem que fazer uma pesquisa enfim então eu acho que se fizer da forma certa vai ter liquidez então não é não é simplesmente comprei um imóvel um leilão e vou demorar dois três anos pra vender não mas acho que essa parte da mentalidade é importante não ancorar Bruno como é que o pessoal te acha em rede social? tem no instagram bruno2.gomes lá eu comento um pouquinho de fundo imobiliário respondo as perguntas da galera enfim tô tentando compartilhar conhecimento e também te acha no curso de venda que tá na equipe de suporte lá sempre dando ótimas respostas com fundos imobiliários com certeza mas é isso algum recado amor como é que as pessoas te acham? nenhum recado na verdade me sigam em malu perini no instagram e assistam mais o nosso podcast aqui que toda semana toda quinta-feira a gente lança um episódio novo tem no spotify nas outras plataformas de áudio e também temos no youtube o canal se você tá assistindo pelo vídeo áudio seis horas da manhã e vídeo meio dia sim áudio seis horas da manhã e o vídeo no youtube meio dia que é bem legal você pode ter experiência completa e se inscreva no canal e já dê um joinha lá também e é isso gente pra me achar bruna relane perini no instagram e no youtube canal você mais rico muito obrigado aos ouvintes aí pela presença pelo tempo espero que tenham gostado desse episódio um grande abraço e até a próxima beijo beijo e aí e aí Tchau.